A senhora falou nada para o povo, vovô Celso, o povo da internet, do Facebook, do Instagram, todo mundo tem um ano e meio usando máscara, e a senhora? Eu só uso quando eu venho aqui na igreja, falo minha verdade, não uso, quando eu venho aqui para a igreja, quando eles vão falar, eu chego e coloco, mas não usamos nem em casa, não usamos. Mas mamãe, a senhora então está deixando a máscara cair, não tem máscara que nada caiu, tem a meu senhor, a minha senhora das malas querendo. Então, pelo decreto da senhora, já derrubou a máscara? Já. E a minha senhora quebrando, quebrando, jogando o dom, quebrando, jogando o dom. pestando, jogando o dom, abri o pai e pijolo, 넣고 lá deaduada. Então aí, gente, hoje, 7 de novembro de 2021, qual é o decreto da senhora? É que vai se libertar da máscara. A máscara eu vou tirar, vou jogar fora, não vou botar mais É mesmo? Eu? Não vou botar mais, eu creio, meu Deus Carrega no queixo assim, ó, pendurado É, 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 aqui, ó Eu vou andar de carinha, nada, rapaz, já estoura Mas a máscara, quando cai, revela a verdade Ó, a máscara dela vai ir Já é, já é, o governador, tá comigo, ele falou Eu dou a máscara, mas não uso nunca Ele toma aí, tá mais feio, mas não uso Quem falou isso aí? Já é, já é Já é O governador falou que eu ouvi O parente do Rebúrbio, que deve falar mais Aí, ó, eu dou, eu dou, mas todo mundo Mas já, eu não vou tomar, eu não vou usar Eu falei, aí é comigo Quer dizer, os outros têm um ano e seis meses usando máscara E a senhora tem um ano e seis meses sem usar Eu uso, só uso a vida, eu digo, pra respeitar Só pra respeitar a igreja? É Não, uso nem em casa, nem no lugar nenhum E isso é porque já tomou todas as vacinas, né? E quem quer tomar vacina, não tem máscara Nem quer máscara, nem distanciamento social Nem deixar, nem toma vacina Nem as três, não tomou nenhuma nem Nem um nem vou tomar Não vou tomar nem uma Não tem governador, não tem nenhum que faça Qual é a idade da senhora? É 97 97 97 97 Ah, e agora dá um beijo pra todo mundo que tá assistindo a senhora Um beijo gostoso pra todo mundo Pede pra curtir o canal, fala curta, compartilhe Pode curtir, comentar, falar de tirar Inscreva-se no canal Inscreva-se se quiser Um abraço, gente, Deus abençoe Então, ela quer também mandar abraço Abraço pra quem, vovó? Diz que já é bem Pra quem é os abraços? Diz que é pra todo mundo E ela já é bem Ah Diz que não sabe o que é que vai trazer pra mim Ah, vem de onde? Da Suíça Da Suíça, quem são essas? É Neném e Itusa Itusa Neném Itusa da Suíça Sintam-se abraçados Lembrados que o vovó Celso aqui Manda beijo pra elas, vai Um beijo Um beijo nem dado a elas As netas de ouro É, as netas de ouro Filhas de tio Ria É, internacionais Um abraço pra vocês Muito obrigado E ela vai hoje de Uber, ó Ó o piloto do Uber lá, ó É E aí moço, leva ela com jeito, viu? O senhor não tá usando máscara não, é? Ih, a vovó não deixa mais não Eu também Quero ver, eu vou deixar Vou tirar, não vou botar mais A máscara? Eu, quem vai botar mais? Não quer mais a máscara Tá aí, o decreto da vovó